Temperaturas das gráficas da AMD. Existem algumas pessoas, aliás muitas a falar, que as gráficas da AMD aquecem muito. Pois, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a experiência que eu tenho com a minha 6600 XT da XFX e vamos ver o que é que eu fiz para melhorar consideravelmente as temperaturas da minha gráfica. Este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals. Aqui, podem arranjar os melhores preços em jogos e software. Podes ter umas chaves do Windows 10 OEM por um preço brutal. Para isso, basta procurares por Windows 10 Pro e selecionar o produto com o melhor preço. Coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer chaves. Depois do pagamento, é feito de forma segura por PayPal. O pagamento estando efetuado, recebem as chaves na vossa conta e também no vosso e-mail. Para ativar o Windows, basta procurar por Ativar, no menu Iniciar do Windows e colocar o vosso código. Não se esqueçam que com o código do Windows 10, conseguem fazer upgrade para o Windows 11 gratuitamente. Para mais informações sobre o patrocinador, carregar nos links em baixo na descrição. Muita gente queixa-se que as gráficas AMD aquecem bastante. O certo é que as NVIDIA têm melhores temperaturas que as gráficas AMD. Muito porque normalmente no software da NVIDIA não mostra o hotspot das gráficas. Então as pessoas veem a temperatura do core nas gráficas da NVIDIA, a maior parte das pessoas. Na AMD, as pessoas focam-se no hotspot da gráfica, porque nas gráficas AMD vocês conseguem ver qual é a temperatura do hotspot da gráfica com o software da AMD. As gráficas AMD, no hotspot, não tanto na temperatura do core, mas sim no hotspot, que é o ponto mais quente do chip. Normalmente costuma ter temperaturas muito altas e há muita gente a queixar-se. Existem milhantas razões para isso. Nominadamente, por exemplo, a caixa. A caixa pode originar com que a gráfica aqueça bastante. Mas tem muito a ver com a qualidade do material que é usado nas placas gráficas AMD pelos fabricantes. Quando digo fabricantes, tipo XFX, PowerColor, Sapphire, ASUS, MSI... Por acaso eu vejo que é raro ver alguém falar das temperaturas das gráficas da ASUS ou da MSI. Tirando da MSI a Mac 2, acho que é assim, 2X, que muita gente reclama dessa gráfica. Eu nunca testei nenhuma pessoalmente. Mas, o que eu quero dizer com a qualidade dos componentes? A massa dissipadora, ou a pasta térmica, e os thermalpads que as gráficas trazem. Nomeadamente, XFX, PowerColor, Sapphire, desta vida. Principalmente os modelos mais baratos. Se vocês forem comprar um topo de gama da PowerColor, vocês não têm problema nas temperaturas. Mas modelos mais baratos, vocês se calhar podem ter as temperaturas um bocadinho mais altas. E existem muitos fatores, que é, para além de a pasta térmica ser um dos problemas, que não tem muito a qualidade, a curva de ventoinha stock das gráficas AMD também às vezes não é ideal para vocês terem as melhores temperaturas. Eu vou-vos dar um exemplo. A minha gráfica é uma 6600 XT. E muitas vezes ela acontecia no hotspot atingir 90 graus. não tem mal nenhum, até porque o limite são 110 graus. Ou seja, está dentro dos parâmetros. E quando eu digo que tem problemas de temperaturas, atenção. Vamos ver uma coisa. Que é, se tiverem 90 graus, 95, está dentro dos parâmetros. Não é considerado um problema. Mas, se forem como eu, a mim mexe comigo ter assim tanta temperatura no hotspot. Principalmente quando a diferença entre a temperatura do core e do hotspot é muito grande. Por exemplo, cerca de 15 a 20 graus de diferença entre um e outro. Nunca deveria acontecer. E o que é que fiz? Abri a minha gráfica, mudei a pasta térmica. O que é que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, ao abrir a gráfica, os thermalpads quase desfizeram todos. Ou seja, são de má qualidade. Eu tive que comprar thermalpads novos e coloquei os thermalpads na gráfica. Mas, fora isso, eu tirei a massa térmica, limpei tudo direitinho e coloquei a pasta térmica, penso que foi a MX-5 da Arctic. já experimentei da Noctua e acho que foi esse só, não tenho a certeza, acho que foi esse... Arctic Silver, também já experimentei. E o que é que acontece? Eu tenho temperaturas muito boas as primeiras duas semanas, à terceira semana, as temperaturas voltam outra vez exatamente ao mesmo, que é hotspot muito alto, com diferenças muito grandes entre o core e o hotspot. Da última vez, o que é que eu fiz? Experimentei uma pasta térmica que nunca tinha experimentado, que foi a pasta térmica da Deepcool. E é a pasta térmica que veio com o cooler AK620, que é o cooler que eu já fiz vídeo no canal a mostrar o desempenho do cooler. E é uma pasta térmica que é muito espessa. O que é que acontece? Eu coloquei essa pasta térmica, Bimanora, para conseguir espalhá-la pelo chip, porque ela é mesmo muito espessa. Mas, as temperaturas da gráfica melhoraram consideravelmente. É raro eu agora estar a jogar e a gráfica se passar dos 70 graus no hotspot. É muito difícil. Passa dos 70 graus se tiver com um bom overclock. Se não, não passa dos 70 graus. Eu vou vos mostrar como é que eu tenho a configuração da minha gráfica. Os clocks e tudo tem stock. Está com um ligeiro undervolto, mas eu até vou tirar um undervolto para vos mostrar. e a curva de ventoinhas que eu tenho. Porque isso eu acho que é importante fazerem de qualquer maneira. Uma curva de ventoinhas acho que ficam com muito melhores temperaturas e é uma coisa que não custa nada fazer. Portanto, eu vou vos mostrar agora aqui no meu PC que tem a minha gráfica da AMD. e se formos aqui ao software da AMD vocês podem ver que aqui na parte da gráfica do GPU eu tenho aqui em Custom tem o Smart Access Memory ativo e depois eu ativo aqui aliás vamos fazer tudo de novo. Ela vem assim default e vocês podem ver agora que eu tenho um GPU 32 graus e o hotspot 33. Portanto, super tranquilo. Eu faço Custom e depois aqui embaixo o que é que eu faço? Vem aqui e ativo uma curva de ventoinhas desativo o 0 RPM que a pele nunca está parada a ventoinha ativo aqui o Advanced Control e depois aqui no Advanced Control eu costumo ajustar mais ou menos aqui a curva de ventoinhas faço aplicar e vocês reparam que a curva agora ficou desta forma. E vocês estão a ver aqui que as ventoinhas estão agora a funcionar a de 900 RPM fora isto o que é que eu costumo fazer? Vou aqui ao GPU Tuning mas nem vou mexer hoje hoje não vou mexer mas normalmente chego aqui o que é que eu faço? Ativo estes dois botões o Advanced Control do GPU Tuning e meto a frequência mínima 100 MHz a menos que a frequência máxima a frequência máxima são 2.604 e eu meto normalmente 2.500 e faço aplicar neste momento costumo também fazer um undervolt meto 1.090 e faço undervolt o undervolt vocês têm que ir testando obviamente do máximo para o mínimo ou de onde ele está vão descendo 10.000V mais 10.000V mais 10.000V vão testando até ficar instável quando ficarem instável sobem mais um bocadinho e eu já fiz vídeo sobre isso se quiserem vejam um vídeo sobre isso o que é que vamos fazer? eu vou tirar isto aqui o GPU Tuning não vamos fazer isso só tenho a ventoinha a coroa de ventoinhas ativa mais nada portanto ela vai funcionar praticamente em stock só com a coroa de ventoinhas e vamos entrar aqui num jogo vou entrar no Cyberpunk é um jogo que puxa bastante pela gráfica e vamos ver as temperaturas que eu tenho neste momento com a minha gráfica antes de acabar o vídeo vamos falar mais uma vez do patrocinador deste vídeo VIPs e DK Deals para comprares umas chaves do Windows 11 basta procurar por Windows 11 e escolher o melhor preço depois basta colocares o código de desconto CS25 para 30% de desconto e fazer o pagamento de forma segura por Paypal quando efetivares o pagamento receberás as tuas chaves na conta e também no teu e-mail a partir daí é só ativar o produto com as chaves disponibilizadas e fica tudo pronto para mais informações não te esqueças de visitar os links na descrição estamos aqui no Cyberpunk tudo em Hi 1080p e como vocês podem ver aqui a nível de temperaturas na gráfica estamos com 50 graus no core e 60 62 no hotspot as ventoinhas estão a funcionar a 1600 rotações por minuto que é pouquíssimo os clocks 2550 no core e 1976 no nas memórias e como vocês podem ver eu vou andar por aqui pelo jogo um bocadinho e vocês podem ver que as temperaturas estão excelentes não estou com undervolt não estou com nada só uma curva de ventoinhas e a pasta térmica da Deepcool que na embalagem que vinha com a pasta térmica não diz qual é o modelo da pasta térmica mas eu quero crer que as pastas térmicas da Deepcool têm a mesma densidade e eu acho que é isso que está a fazer totalmente a diferença nesta GPU eu vi também uma alternativa que eu já encomendei da Amazon e vou-vos mostrar qual é já encomendei chegou hoje eu até vou testar depois também com essa pasta térmica a ver se a pasta térmica a consistência é a mesma e as temperaturas que eu tenho com essa pasta térmica porque efetivamente faz toda a diferença e vocês podem ver agora aqui que ele anda sempre ali agora fui atropelado levei uma troçada porque não olhei fui sempre a andar o jogo vocês estão a ver que está a dar super bem não estou com upscalers não estou com nada e estamos com 65 hotspots que é uma coisa brutal eu vou-vos mostrar agora mais dois jogos só um que é o Forza que também é um jogo o Motosport é um jogo que também puxa bastante pela gráfica e depois vamos puxar mostrar um que é o The Finals porque é um jogo que tem altos frames o que vai exigir mais da gráfica e eu quero que vocês também tenham uma ideia como é que é em vários jogos as temperaturas estamos agora aqui no Forza Motosport isto até está eu não estou a jogar está tudo em automático que é para o carro andar sozinho e vocês estão a ver ali as temperaturas a gráfica está a ser utilizada a 98% e estamos com 50 graus no core e 60 graus no hotspot o que é excelente são umas temperaturas brutais a gráfica nunca teve tão boas temperaturas eu agora li um stutter esquisito a gráfica nunca teve tão boas temperaturas e por acaso no CPU eu não pus esta pasta térmica porque este CPU desde que eu meti aqui nunca mais o tirei mas mesmo assim com 55 graus está tranquilo mas como vocês podem ver isto é um jogo que até puxa bastante estamos a utilizar essa gráfica a 98% e estamos com temperaturas nos 60 graus do hotspot não tem estado muito calor não tem estado muito frio no entanto com a pasta térmica que eu tinha anterior ele chegava perto dos 80 graus no hotspot e agora a diferença é brutal está muito mais fresca a gráfica e mesmo no overclock eu consigo ir mais longe por causa da pasta térmica e quem tem problemas de temperaturas se calhar não é má ideia escolher uma pasta térmica de qualidade é óbvio que atenção para pessoas que tenham gráficas com garantia não vão estar a abrir a gráfica senão vão perder a garantia há maneiras de abrir sem perderem a garantia mas quem não sabe o que está a fazer por favor não façam isso senão vão perder a garantia vamos agora ao The Finals para vocês verem um jogo com high frame rates a ver como é que a gráfica desempenha The Finals estamos aqui 150 140 depende do sítio e vocês podem ver estamos ali com 96 97 e estamos a ter algum GPU bottleneck aliás CPU bottleneck mas como os FPS continua igual 60 e tal graus a nível de hotspot 50 e tal graus no core portanto é super fresca a gráfica agora super silenciosa porque não está a fazer barulho nenhum estava só a tentar matar um gajo desculpem mas como vocês podem ver eu posso estar aqui a jogar um bocadinho e vocês não vão notar nada porque ela vai continuar super fresca não vai aumentar muito a temperatura no hotspot sinceramente pelo menos é o que parece há aqui alguém a esperar para mim não sei de onde não me interessa mas acho que dá para perceber como é que funciona a gráfica a jogar foi ali até aos 68 graus agora mas é super tranquilo e isto é sempre assim sempre assim é óbvio que quando chegar o verão vai ficar um bocado mais quente mas nunca na vida vai chegar aos 90 graus 95 nada nada e eu já tenho esta pasta térmica já para aí há 3 semanas continua sempre 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 igual eu agora vou-vos mostrar as pastas térmicas da Deepcool e a alternativa que eu consegui arranjar porque Deepcool arranjar cá em Portugal é muito complicado a única pasta térmica que eu consegui arranjar cá em Portugal é esta é a Deepcool DM9 eles lá no site publicitam a dizer que é o ideal para CPUs e GPUs de alta performance portanto se a consistência for mais ou menos como aquela que eu vos disse da pasta térmica que eu coloquei agora na minha gráfica vocês com certeza vão ter muito boa temperatura e esta pasta térmica custa 9,90€ como eu vi que a Deepcool é muito complicada a arranjar cá em Portugal eu estive a ver na Amazon e na Amazon eu arranjei esta da Thermalright e foi a que eu mandei vir porque dizem que é exatamente a nível de consistência a nível de temperaturas muito parecida com a da Deepcool e muita gente fala muito bem desta pasta térmica que é a Thermalright TFX esta pasta térmica custa 10,90€ são 11€ conseguem mandar por Prime se tiverem Prime é de um dia para o outro já vem com a espátula para espalharem bem a pasta térmica e muito provavelmente esta aqui vocês vão ter também muito bons resultados pasta térmica é super importante nas gráficas e neste caso em específico nas gráficas AMD nestes fabricantes que eu vos falei as gráficas mais baratas normalmente vêm com uma pasta térmica de fraca qualidade e daí verem as temperaturas do hotspot um bocadinho mais altas e com uma descoberança muito grande para as temperaturas do core isso devia ser algo que devia ser mudado e devia ser imposto pela AMD a qualidade do material no entanto vocês alterando a pasta térmica vão resolver muito e muito as temperaturas não quer dizer que vocês tenham problemas necessariamente com a gráfica dela começar a baixar os clocks ou não isso é só se ela atingir os 110 graus porque isso é o limite do hotspot de 110 graus portanto se tiver a acontecer isso vocês estão a perder desempenho no entanto ela fresca consegue manter os clocks altos mais tempo vocês vão ter a gráfica mais silenciosa e a longevidade da gráfica vai ser maior porque vai funcionar mais fresca pessoal era o vídeo que eu queria fazer hoje sobre as pastas térmicas e como é que eu consegui melhorar consideravelmente a temperatura na minha gráfica AMD na 6600 XT digam-me se vocês já experimentaram alguma pasta térmica e tiveram os mesmos resultados que eu se têm gráficas AMD como é que é as temperaturas do hotspot das vossas gráficas mas quero que me digam também qual é a caixa que vocês estão a usar porque isso também é muito importante as caixas convêm ter muito bom airflow pessoal se gostaram do vídeo façam um like se quiserem subscrevam ao canal tem os links na descrição do patrocinador deste vídeo e também os links das minhas redes sociais beijos na strabicho e vemos no próximo vídeo fui Tchau 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 Tchau